Fala pessoal, beleza? Primeiramente um abraço especial a todos vocês Pra quem tá chegando agora e não me conhece, meu nome é Francisco, sejam todos bem-vindos Esse aqui é o Tarley, o Tarley tá aí só de boa Fui na casa dele ali buscar ele pra ele fazer um favor pra mim, buscar a minha preta Minha preta tá lá na casa de mãe Aí, cara que eu preciso ir num lugar perto, né? Às vezes tá tirando carro, mexendo com carro toda hora, é ruim E além de gastar combustível Combustível não tá baratão Não tá baratão, o trem tá caro, viu Tarley? Vou falar com você que tá brava a situação Aí, o que que acontece? Eu vou lá levar ele lá pra buscar a bike pra mim E ele gosta de andar de bicicleta, então fechou, né? E a novidade aí, gente, a cachorra, graças a Deus ela parou de mancar A cachorra tava bem de boa lá em casa, né? Correndo pra lá, correndo pra cá De vez em quando mancava um pouquinho ainda Mas não tem jeito, né? Isso demora um pouco Porque que mesmo que depois Sara, o cachorro, a cachorra Fica com medo de colocar a pata no chão Né? Porque sentiu dor Quando machucou Então depois fica com medo de colocar de novo Aí ela ainda tá mancando Mas bem pouquinho Bem pouquinho Entendeu? Então, peguei na pata dela Ela não sente mais dor na pata Nem nada Tá super de boa Super tranquila Tá correndo pra lá Correndo pra cá Brincando Apoiando as patas É normal Só vai levar um tempinho Pra ela parar de mancar 100% Né? Então isso daí Tem que ter um pouco de paciência Mas vai dar certo Né? Em breve ela vai parar 100% Então ela foi adotada Graças a Deus Nós achamos aí um ar pra ela Né? A gente levou Entregamos E tem uma outra Uma outra Um outro, né? Olha, o cara deu certo pra direita E virou pra esquerda Você viu? Entendi Eu não tinha que o carro Quase batando em mim Ele deu um certo Pra lá Ele foi pra cá Eita, não Aí, gente É o seguinte É, vai chegar outro aí Né? A moça mesmo Vai trazer Era pra ter trago hoje Mas não deu pra trazer Como você vê Ele vai trazer amanhã E tô precisando de um ar pra ele Tá bom? Na verdade Era ele que ia ser adotado hoje Mas como ele não veio Aí foi a cachorra mesmo Né? A cachorra Pegou lá Do cachorro Aí Foi até bom Porque lá tem uma fêmea, né? Então Duas fêmeas juntas É melhor do que Um macho ou uma fêmea Né? Então A gente vai tá aguardando Agora o outro chegar Pra gente tá Ajeitando um lugarzinho aí Pra poder tá colocando E ver um ar pra ele Então quem puder Aí ajudar Divulgando Compartilhar Isso daí ajuda muito Pra gente achar um ar Pra esse outro cachorro Tá bom? E a questão do Hot Valley E a filhota Ainda estão lá em casa, né? Estão lá em casa E a gente tá aguardando aí O tutor ir buscar Porém Ele não tá na cidade Então A gente tem que aguardar Ele chegar Né? Pra poder ir buscar Só que pelo visto A gente vai vir É o irmão Olha o cara caindo no chão Você viu? Não Você não viu? Aquele que levantou Ele tava deitado no chão Com a cabeça bem do lado de cá Acho que ele tá bebo, né? Olha o perigo, cara Um trem Imagina Passar O carro de passar Não Não Olha isso Você mesmo Você nem viu ele Mas tava deitado Se a câmera tivesse virado pra frente Com certeza o pessoal ia vir Aí O que que acontece? Eu vou tá aguardando E quem vai tá buscando Esse rapaz aqui de trás Que tá com pressa, né? Esse aqui, ó Olha lá, doidão Olha lá Olha Carbatucar Eu sei que esse daqui É virar pra ele Olha Doido Olha lá, doido É que ele deu certo Pra lá Esse de cara, hein? Pô, tá tudo doido Hoje é um da seta pra lá Tá seta pra cá É que ele tá tudo doido Pra ir pro evento Capitão Anés Tem isso? Ah, então deve ser isso É, hoje tá bem movimentado aqui mesmo Lá na infância Aí de novo Aí de novo De novo Sabe o que ela vai fazer? Vambora, né? Fechou não, doidão É, eu vou ficar brincando Muito perto desse pessoal Não, ok O cara dá seta pra direita Vim pra esquerda Dá seta pra esquerda Vim pra direita E aqui também Esse lugarzinho Que é perigoso É bicicleteira É motoqueira É carro É grega É jumento É avião É drone Tudo por até canto aqui Aqui tem então As passarelas aqui Nesses dois lados Essa ponte aqui Aí vai ser Voltando ao assunto Enquanto eu tava falando Aí o cachorrinho É ser doado Mas como o cachorrinho Não chegou Então foi a cachorra No lugar Esse cachorrinho Talvez vai chegar amanhã A questão do rotevalho Deixa eu ver uma coisa É difícil né É doido Aí Tem algumas pessoas Que as vezes Quer filhote Quer adotar filhote Mas as vezes Quer filhote de raça E nem sempre Tem filhote de raça Disponível É difícil É difícil É difícil E quando aparece Sem raça definida Tem vezes Que o pessoal quer Mas se a filhotinha Tem 45 dias Passou disso Dois meses Três meses Tem gente Já não quer mais Entendeu Aí é um pouco Mais difícil Agora nesse caso Mesmo aquela cachorra Dá até Um ano A gente não tem nem isso Mais ou menos isso Um ano E Antes disso O pessoal já tinha Divulgado O pessoal tava falando Bastante O pessoal tava cuidando Dela na rua Tentando dar remédio E Ninguém pegou Pra levar pra casa Pra dar remédio Em casa E olhar como é Que tava a pata Mas é que é negócio Graças a Deus Pelo menos Tentaram ajudar A cachorra é de boa É que tinha Cachorro bravo Em casa Na onde? Vai que tinha Cachorro bravo Em casa Eu tô vendo Ah tá Aí Não pode nem levar Tem isso também Tem gente que não tem espaço Mas eu tô falando Às vezes Divulga Põe na internet Divulga Pessoal Infelizmente Tem um problema Que acontece aqui Comigo Que é a questão De cobrança Tem algumas pessoas Mesmo Que infelizmente Cobra muito De mim Sabe Por exemplo Tem uma cachorra Que pariu Em tal lugar Aí tem gente Que às vezes Cobra de mim Como se fosse Minha obrigação Pegar E não é Minha obrigação Pegar Eu pego Pra ajudar Entendeu Não é questão É Quanto pode Quanto dá Então tem vezes Quando a gente Não pega Tem gente Fecha a cara Pra mim Como se eu fosse Obrigado Aí fica jogando Depois Fica jogando Na cara Depois que eu peguei Tal cachorro E não peguei Tal cachorro Né Então é complicado Olha o tamanho Daqueles bichão Largo Dois marro Grande Então aqui Nas ruas Tem muito cachorrão Grande Né E tem uns Que são castrados Outros Não são castrados Então tem que tomar Muito cuidado Em relação a isso Porque Daqui a um tempo Vai ter mais filhotes Na rua Infelizmente Vai ter Vai ter Porque a campanha De castração Veio aí Mas o foco Mais foi Pra quem realmente Quer cuidar de cachorro Independente se era de rua Ou se era da cara De alguém Mas tinha que ter lugar Pra cuidar Não é só castrar E soltar na rua Então por isso Que aqui precisa De um local De acolhimento Só que isso É um negócio Gente Que já tem tempo Né Tem muito tempo Que a gente fala Em relação a isso Né Sobre em relação A essa questão Que precisa Né Mas É um negócio Gente Que É complicado Deixa eu falar Com vocês um negócio Aqui ó Essa questão Envolve política Não tem jeito Né Se por exemplo Eu vou mexendo Em política E for mexer Nesse lado Cachorro Todo dia Tem cachorro na rua Não é Se um cachorro Adoecer Tem que levar Na clínica A clínica É de graça Não é Aí tem que fazer Campanha Ou tem que procurar Recurso Tem que se virar Pra pagar Porque é caro Agora uma pessoa Por exemplo Ó o seu cachorro Não sai Você viu Se não tomar cuidado Passa pra cima Então se a gente Por exemplo É Não levar Acaba morrendo Na rua Né E como eu No caso meu Aqui muita gente Já cobra de mim Já cobra de mim Eu normal Fazendo ajuda Imagina se eu for Mexendo em política Aí vai acabar Virando o que? Obrigação Então vai cobrar Mais ainda Tô cismado Muito cismado Olha Muito cismado Em relação a isso Entendeu? Aí tem um outro Problema também Que é o seguinte Por exemplo Uma pessoa adoeceu Dá pra poder levar Num hospital Ali O hospital vai cuidar Da pessoa ali É de graça Cuidou ali É de graça Só vai pagar remédio Então se quiser fazer Um exame Particular Alguma coisa do tipo E dependendo Se dá pra aguentar Tem até o SUS Né Mas no caso mesmo De De cachorro Não tem Não tem SUS Pra cachorro não Ou você tem dinheiro Pra cuidar Ou então o bicho morre Essa é a realidade Entendeu? Então Quando A gente fala Em relação a essas coisas Tem gente que acha Que é tudo a mesma coisa Por exemplo Você pega um cachorro E cuida É a mesma coisa Por exemplo De você fazer Uma ação socialista Por exemplo Tô falando da questão De ajudar Mas não é não Vamos supor Às vezes você vai ajudar alguém Se você conseguir pagar A água de uma pessoa A luz De uma pessoa Comprar uma cesta básica Pra pessoa Mesmo que é calar Quietinho ali Você já ajudou Certo? Às vezes a luz É 150 Uma água Às vezes é 50 30 conto Né Às vezes Uma cesta básica É o que? 150 Mais ou menos Né Fica nessa base Você já ajudou Uma pessoa Já pensou Você pagou a água Pagou a luz Deu uma cesta básica Já deu uma aliviada Não deu? Agora Um cachorro Só pra você levar Na clínica É uns 90 conto A consulta A diária 250 reais Se quebrou Uma perna Ou qualquer coisa Você vai ter que Procurar um ortopedista Nada nada Fica 1.500 A 2.500 reais Dependendo Da situação Só aí Já foi quanto? Entendeu? Então quando é 2, 3, 4 cachorros Durante um mês Problema pra resolver Tem que resolver Independente do que aconteça E aí no final das contas Você acha que Por exemplo A prefeitura Vai disponibilizar Recursos Pra cuidar Desse tanto de cachorro Passar 2.000 3.000 Pra poder cuidar de cachorro Difícil né? Então tipo assim Quando a gente para Pra pensar em relação a isso É uma coisa muito doída Então pra poder Mexer com esse lado É muito difícil Agora do lado Da ação social É mais tranquilo Você ajuda uma pessoa aqui Ajuda outra Corre atrás de um recurso Se não der Pra poder resolver Naquela hora Às vezes dá pra esperar Né? Às vezes dá pra esperar um pouco Agora o cachorro Como é que ele espera? Ele tá na rua Tá machucado Às vezes tá com fome Tá com sede Dependendo da situação Tá doente Cada vez mais Ele fica na rua Mais agrava Então O que que eu tô Querendo falar com vocês O lado da causa animal Ele é mais difícil Do que da causa social Entendeu? Então o pessoal aí Que mexe com a causa animal Gente Vocês tem que dar Bastante atenção Pra esse pessoal Que não é fácil não A pessoa às vezes Pode entrar num problema A pessoa amarra um cavalo Em algum lugar Eles vão ir atrás de quem? De quem é da causa animal Então muita gente Às vezes Entra em contato De forma anônima Pra você meter a cara Lá e levar o ferro Entendeu? Porque a pessoa pode estar armada A pessoa pode ficar com raiva A pessoa pode estar com facão Alguma coisa Aqui mesmo na nossa cidade Tem que tomar muito cuidado Com essa questão de briga Né? Tarly mesmo sabe como é Que é Aqui Parece Velho Oeste É Se discutir com alguém Bala como? Infelizmente aqui A cidade é assim Qualquer briguinha Acaba no final Um matando o outro Aqui é assim Aqui é muito tranquilo Todo mundo ajuda Todo mundo Né? Entre aspas Não é todo mundo também Ele também tem 5% Mas uma grande maioria Se você chega numa casa Pedir uma água A pessoa te dá uma água Né? Agora se você chegar A pedir um café Com leite Um pão de queijo Não sei o que mais E também você pega O pão de queijo Né? Mas um miocho Talvez você ache Tanto mesmo Que tem gente mesmo Que entra na política E nunca nem vai Visitar o povo Depois que ganha Só Né? E a questão dos animais Sempre tá na rua Então quando você faz Um trabalho O trabalho todo mundo Tá vendo Né? Que tá vendo Tá pegando Tá levando Tá cuidando Certo? Mas aí chega na época De doar Infelizmente porque A gente ajuda a doar Né? E a questão também De recolher os cachorros E colocar num certo Ambiente Aqui não tem Entre aspas Não tem Disponível Mas ter tem Entendeu? Então precisava De uma certa força Em relação a isso Mas tem esse outro lado Que tem que tomar Muito cuidado Porque eu Sem mexer com isso Dessa forma Obrigatória Já é uma barra É pesado Minha cabeça dói Porque tem gente Que mexe muito Com o psicológico Da gente Sabe? Aí fala Ah tá o cachorro Tá em tal lugar Tá precisando Se não pegar Vai morrer Não sei o que Não sei o que Coloca aquele peso Imagina como se A gente fosse Responsável Não O responsável É o dono O responsável É o órgão público Pra poder Tá vendo Em relação a isso O que pode fazer A gente sabe muito bem Que pra cuidar de cachorro É caro Se for fazer um canil Municipal Fica caro Fica É óbvio Que fica A gente sabe Mas aí tem que Entrar com emenda Tem que entrar Com projeto Tem que entrar Com recursos Mas tem muito cachorro Que às vezes Tá machucado E tem que cuidar Na hora Não dá pra esperar Muito tempo Então tudo isso Tem que levar em consideração Entendeu? Agora o meu Tava com essa cachorra Dificilmente alguém Compartilhou Pouca gente Compartilha A maioria do pessoal Compartilha Fora da cidade Aqui desde a cidade Pouca gente Compartilha Então a gente Não tem aquela força Realmente pra esse lado Infelizmente Entendeu? Mas quando é Por exemplo Pra ajudar um cachorro Pra pegar uma cachorra Parida Esse tipo de coisa Aí aparece um planta Se todo mundo Que entra em contato Comigo Pra poder ver Ou ajudar um animal Compartilhasse tudo Cara Falar se é verdade Que não ficava um cachorro Em casa Toda vez que chegasse Pra doar I ia doar rápido Entendeu? Então Lá em casa Tá com Mais Mais o que? Mais dois cachorros Que tem dono Depois o pessoal Vai buscar Infelizmente Já era pra ter buscado E vai chegar um outro Era pra ter chegado E chegar amanhã Esse também vai estar Disponível pra adoção Então quem puder ajudar Pelo menos divulgar Eu agradeço Tá bom? E clica no joinha aí Compartilha esse vídeo Deixa um like A gente tirou aí Graças a Deus Mais uma cachorra da rua Né? Ela foi atropelada Graças a Deus Não foi tão sério Mas eu corri o sério O risco de ser sério Porque eu peguei Na cara E na coragem Sem ver a cachorra Pessoalmente Peguei Se tivesse quebrado Cara Aí realmente Tinha que ser clínica Automaticamente Eu ia ter que Assumir lá uns Dois mil Conto Três mil Igual aquele Cachorro daquela vez Tive que assumir A responsabilidade Tive que correr atrás Até de recuso Ainda bem que o pessoal Algumas pessoas ajudam Né? Vou falar que isso é a verdade Depois que eu tive Problema no YouTube Que o YouTube Considerou como se meus vídeos Fossem igual Semelhante a outro Querendo pra mim usar A minha imagem E a minha voz Como se eu fosse um IA Infelizmente Cortou muito o alcance Então quem puder Compartilhar A gente agradece muito Tá bom? Eu tentei fazer os vídeos 360 Mas A qualidade não ficou boa Então Vou fazer os vídeos Normal mesmo aqui Qualquer coisa De vez em quando Eu faço um 360 Mas pra frente Quando eu conseguir Uma câmera Aí é bom Porque aí você usa o óculos Tá ligado? Aí você vê tudo assim E passa o dedo na tela Você gira tudo A pessoa tá aqui assistindo Só que você vai ver Lá na frente Tá? É interessante Gente Obrigado a todos Que acompanhou até agora Desculpa aí Ter tomado o tempo De vocês É só pra poder Recapitular um pouco aí Em relação a esse assunto Mais uma cachorra doada E obrigado a todos Que compartilharam Que eu sei que algumas pessoas Compartilharam E você que ainda não compartilhou Compartilha E clica no joinha É de graça Clica no joinha aí E até o próximo vídeo Falou Tchau, tchau gente Bora lá ver mamãe Tchau, tchau 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 Tchau